Saiu o capítulo 10 de Boruto 2 Blue Vortex e tendo coisas aí bem importantes rolando em Konoha aí nos seus arredores pois ao incrível que pareça, talvez tivemos aí a primeira morte de um personagem importante sendo confirmada como foi a do nosso mano Inojin, que pode ter ido de arrasta pra cima como meio de desencadear a fúria da Himawari com a Kurama que sim, é a mesma Kurama que viveu com o Naruto e os demais Jinjuriks do clã Uzumaki por todos esses anos Será que a Himawari vai conseguir movimentar os Shinjus que estão atualmente em uma escala de poder maior do que os antigos inimigos? Finalmente, depois de um mês de espera, tivemos a resposta que muitos estavam esperando e que inclusive eu havia feito aqui no último vídeo do canal uma super análise dizendo que a Kurama seria a mesma do Naruto, mas também podendo haver chances, é claro, de ser uma nova já que o Shippuden teve diversas fontes como prova, afinal, o capítulo de número 10 teve mais um trabalho profundo sobre o time 10 e a Himawari do que propriamente Boruto ou Kawaki e isso é muito bacana por um lado, por aprofundar mais os personagens nas histórias, né, sejam com acontecimentos bons ou ruins pra dar um maior tempo de tela a todos eles, podendo demonstrar toda essa evolução que eles tiveram nesses 3 anos de timeskip No mangá passado, o time 10 saiu de Konoha graças ao jutsu do Inojin que invocou o grande pássaro de tinta abrigando todos do seu time mais a Himawari que estava tendo a sua primeira, digamos que, conexão com a Kurama desde que ela se foi na batalha contra o Ishiki Contudo, ficou bem óbvio, né, que o Jura dificilmente deixaria eles escapar devido ao fato de que o Shinju consegue também voar, assim como os outros Tsutsukis Com isso, né, o mangá acabou sendo dividido em duas partes praticamente Uma com o Jura enfrentando o time 10 com a formação Inu Shikacho e a outra com o Shinju do Sasuke, o Hidari enfrentando os demais ninjas que estavam na front line da vila de Konoha O Shikamaru, que é o atual Hokage, avisou a todos por meio do jutsu do clã Yamanaki que o alvo deles é a Himawari por conta da Kurama que fez até o Boruto, né, ficar surpreso e muito preocupado devido ao ressurgimento da Biju que viveu no corpo do seu pai desde o nascimento e fazendo até o Kawaki ir rapidamente atrás deles, já que a Himawari e ele possuem uma forte ligação Isso se deve não só por conta de quem ela é filha, mas também por causa que o anime deu bastante background e relevância a amizade que os dois possuem, até porque o próprio Kawaki fala, né, que se a Himawari estava em perigo por que que ele não disse antes, tipo, mostrando que a vida da Himawari é bem mais importante do que essa procura que lhe tem ao Boruto e o Momoshiki como um caçador de Otsutsuki a imagem que ele realmente passa para nós Após a partida do Jura, o mangá foca no Konohamaru ficando cara a cara com o Hidari e que encontra a partida para quem achou que o nosso mano Konohamaru finalmente, né, teria aí algum prestígio nesse capítulo demonstrando algum poder novo como um meio de proteger os civis da vila ou até a sua discípula de time 7, que é a Sarada que o roteiro não quis trabalhar ele praticamente em nenhum quesito mesmo ele sendo um dos Jonins mais respeitados, vamos dizer assim, dessa era já que ele também é o conselheiro do atual Hokage, que é o Shikamaru a Sarada foi outra nesse capítulo que acabou sendo testada pois ela e a Himawari, vale lembrar, que elas são os alvos dos Shinjus então, é aí que temos o Hidari usando as marcas de garra no chão estilo que o Kodi fazia, que é inclusive o Shinjutsu e desviando do Shidori do Hidari com o Sharingan de Três Tomões e mandando logo um outro Shidori de volta lembrando muito aquele que aconteceu no Boro porque a área que atingiu é quase no mesmo lugar antes que muitos pensem, é bom lembrar que não o Sasuke Shinju não está com o Rinnegan e nem o Jura esse olho que eles possuem é o mesmo que os escravos da Árvore Divina possuíam, né, enquanto estava lá em um estado de sono profundo isso ficou bem óbvio por conta de nenhum demonstrar um dos seis caminhos que o Rinnegan é capaz e a outra é desse contra-ataque da Sarada Feroz que só o Sharingan é capaz de combater porque vale lembrar que o Shidori e o Sharingan é uma combinação, né, meus amigos, que casa perfeitamente como vimos lá o Minato na época alertando o Kakashi quando ainda não tinha os olhos do Obito a Sarada sendo quem é eu achei sinceramente meio que uma bola fora nesse quesito dela de nem ao menos imaginar que era um clone do seu pai sendo que nós tivemos, né, o Boruto nos capítulos passados contando a verdade sobre o que aconteceu na luta contra o Koji porém, acho que um dos principais acontecimentos que pode esclarecer de que o Hidari é a imagem de seu pai que foi devorado pelo Tsumeakas seria a aparição da Moeg, a sensei do time 10 que aí sim iria fazer mais sentido não só pra ela mas também pro Konohamaru que aí com certeza, né, não teremos escapatória do mangá pra incluir ele em batalha por conta dele ser o grande alvo da Shinju enquanto sobrevoava com o time 10 a Himamari teve então a grande explicação pela Kurama dizendo do porquê ela reencarnou e como isso tudo deve ter acontecido provando então tudo o que eu falei em meu último vídeo aqui do canal sobre a Kurama ser uma massiva fonte de chakra viva assim como as outras bijus e também um guardião da família Uzumaki provando que a fala do Haguromo no Shippuden estaria mais presente do que nunca porque não importa o que aconteça as bijus sempre irão renascer sejam nas formas que ele criou ou com nomes e aparências diferentes afinal de contas a Kurama fala que por ter o sangue e o parentesco com Naruto e Hinata que o fragmento do seu chakra estava fluindo através dela seja desde o nascimento ou talvez puramente o destino o Jura faz aquela mini bijudama com o olho como aconteceu no capítulo passado acertando uma das asas do pássaro de tinta do Inojin fazendo todos cair mas por outro lado mostrando a Kurama dizendo para a Himawara que para ser uma Jinjuriki de respeito que ela precisa ter atitude e acreditar em si mesma para que o potencial futuro não seja desperdiçado porque a própria Kurama afirma também que a compatibilidade do chakra da Rima é mais poderosa do que os outros predecessores ao ponto de superar até mesmo quem sabe o Naruto que conseguiu dominar tudo com maestria isso é um diálogo que prova não só o inevitável futuro brilhante que a Himawari vai ter em 2 Blue Vortex como também protagonista mas estando presente também em muitas batalhas que a obra vai criar o time 10 conseguiu se salvar graças ao jutsu da Chouchou da expansão do corpo do clã Akimichi só que falhando em uma certa parte em ter ficado frente a frente com o Jura ocasionando na quebra da perna da Himawari uma cena que lembra muito aquela com o Ishiki lá na primeira parte de Boruto quando ele quebra o braço do jovem Uzumaki e a outra cena com a Himawari despertando um novo poder lembrando muito um Gohan 2.0 com um poder oculto ou também o Naruto na época do Pain com a Hinata pois ao que tudo indica o nosso humano Inojin foi realmente de vasco foi de arrasta pra cima devido a habilidade de invocar a Shinjus tipo um Mokuton 2.0 atravessando seu corpo particularmente eu gosto dessa parte do autor de tirar a vida de certos personagens de cena pra dar mais drama mais foco e notoriedade para os que ficam porém será que o Inojin foi de base mesmo ou será que no capítulo 11 a gente vai ter um mangá mostrando quem sabe que foi um Kagebun Shin de tinta acredito que além de termos a Himawari em ação com o modo Chakra da Kurama como foi praticamente lá no início do clássico e não do Shippuden por causa dela ser ainda nova uma baby Kurama não tendo um amadurecimento suficiente e Chakra pra repassar que pode ser que a fúria de Chakra que vai emanar perto da Himawari seja a combinação perfeita para regenerar a ferida do Inojin que nós presenciamos diversas vezes isso acontecendo ao longo do clássico e o Shippuden com o antigo protagonista é claro que isso é apenas um mero palpite meu já que nós teremos uma nova batalha entre o Jinjuriki da Kyube contra o Jube ou melhor contra o Shinjus que agora terá que provar o quão eficiente será esse poder contra eles porque a escala de poder subiu e muito desde o Shippuden onde o Jinjuriki zeram o foco e que agora em Boruto desde lá Naruto Next Generation e 2 Blue Vortex que o foco são os Otsutsukis com o Karma os Shinjutsus não esquecendo dos Shinjus que são aí as novas criaturas fundidas que tem a origem com uma técnica divina que foi as garras do Koji com o poderoso chakra do Jube tá aí mais um mangá sem trabalhar Boruto e Kawaki mais um capítulo que facilmente deve ultrapassar a marca de um milhão de views pois como Naruto é uma obra que só de falar o nome nós já procuramos a figura icônica do Kishimoto que é a Kurama como referência a raposa mitológica Kitsune que não é bobagem nenhuma dizer que a Hilmawari será uma Jinjuri que bem afortunada e muito poderosa e diferente de tudo que os outros tiveram que percorrer no passado isso é sem sombra de dúvidas devido ao fardo que muitos carregaram para conquistar as temidas bestas de caudas que estavam selados em seus interiores como um meio de arma militar para suas vilas e nações mas também de que a Rima não vai precisar percorrer todo esse ciclo do ódio que os ninjas tiveram com as Bijus como meio também de conquistá-las já que o período que eles vivem é um período agora em Boruto muito mais tranquilo pensa só o Naruto ele teve que se provar o tempo todo lutar contra o ódio que a Kurama tinha por conta dos antigos ninjas e contra os ninjas que só queriam o seu poder como uma arma como foi lá as etapas passo a passo do Naruto fazendo uma espécie de cabo de guerra batalhando pelo chakra dela enquanto a Hilmawari vai ter todo o poder e talento dos siúgas ao seu lado que sinceramente eu espero que o Kishimoto coloque mais o lado do Siuga também e não só o lado do Zumaki para enaltecer o lado do Hamura será que a cada capítulo vai ficando cada vez mais claro que o segundo vórtice finalmente apareceu de Boruto Tubro Vortex já que isso se remetia antigamente a Minato Gaiden onde era a criação do Rasengan com o clã Zumaki só que agora com Boruto e Himawari Jougan e agora a volta da Kurama que vai ser com certeza a chave para não só derrotar quem sabe os Shinjus mas aí uma combinação perfeita para desfazer a unipotência ou talvez até maior para derrotar todos os Shinjus e outros Tsukis no mundo bom eu acredito que essa obra do Kishimoto realmente a cada capítulo está aí demonstrando o porquê que esses dois são os dois vórtices azuis um grande abraço a todos valeu falou e fui o a a a a a Obrigado.